A CIDADE NO BRASIL 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 Se não tiver trabalho, então sim. Eles não gostam, os senhores não conseguem, Vocês não conseguem, os filha tanto, a crianças... E aí, eles não conseguem, eles gostam, e ativou. E aí, mas também muito grande, eles gostam, eles gostam, Eles gostam de fazer trabalho com isso, então eles gostam. Porque o dever é do agente, que gostam, mas não gostam. Nós não se sentimos grande, ainda mais se sentimos, às vezes eles gostam e a vida. O pessoal, quer dizer, e assim mesmo o médico que conversam, E aí o quê? Aí eu não vou fazer isso. Não vai? Não vai? É assim. E aí? É assim. O que não vai? É assim. O que não vai? A que não vai? A que não vai fazer isso. Apenas a péssardinha, o que acontece a péssardinha, a péssardinha, a péssardinha, o que acontece? A péssardinha, o que acontece? a 2 a 3 serámer quando não passe o sol então o que faze a milha da 100% mire não se sabe musé a men na minha vida e nós só mas um para Oliveira à ave kukáza para a kukáza nós podemos para não não 5 m da 1 लro aqui não não pode para criar aqui não pode para uma p� para uma p� para uma p� para outro para o seguinte não não pode um Não pode. O que é que é? O que é que é? O que é que é? Ato que não é que é que é? É! Deu a vama agora. Onde que é um o házinho, Lent a cégeis úton, Lent a telepê. Beleveu um trabalhador, Não cégeis, um trabalhador, Kellexeltenu, quando me olhava a plafon, Azt disse, que a lista, Onde está, o que é melhor que a minha casa. Mas eu trabalhava A válido, Um sikoper, Um a cidade, Usar a sér, me ligou de ele. Eu vou lá... A sér me ligou um para o fulco. Foi assim? Não sei, não! O cê, eu tomo papel onde está fechado... deste reg demonstração. 9h, eu estou com um' evence. A sér, eu estavamuşando um pouco a colar. Então eu venced mano, a colar foi a farei. Eu vencedi com um pouco. Então, eu tentei muito bem, Jesus é a pêna alho, eu já consegui a pêna e trastei, eu já estivei, então eu vou conseguir uma pesquisa, o que eu estava realmente só para fazer um tempo, equalizou, eu trouxe um tempo, eu fui som de 200 horas de pêna, assim que vocês fizeram um tempo, eu vou fazer um tempo pessoalmente e já estava em um tempo, então eu vou pegar esses uns dias, ele cia alguns dias aqui a solidão aqui é só para fazer um tempo, mas vou ficar um tempo, eu consegui ir aí, eu vou pegar os dias aqui em ele, eu vou pegar os dias de pêna e aí eu vou pegar uma Luiza que ela ia bem, eu vou pegar ele, então eu estou com o bãrvada a pêna e aí eu vou pegar dois anos mais ele, daí eu vou pegar os dias de pênais, eu vou pegar um tempo para um tempo veio, eu não é a pênais, eu vou pegar o que E aí, essa é a localidade, foi uma paraclacada, e essa é a localidade de 370.000 Ft. Eu morro aqui em magyar, eu disse que era 370.000 Ft. Então, eu comecei. Então, eu comecei como um magtári trabalhador. Depois, eu fui para uma vaga, depois, eu fui para uma cifra, Então eu estava no país 5 anos de hoje, eu fui um o alimento, eu fui um alimento, e agora eu fui um alimento, mas estava um alimento, segundo o alimento, eu fui um alimento, eu fui um alimento e um alimento, então eu não sei muito, eu não sei, eu tenho mais um alimento, eu tenho um alimento para melhorar. E aí a terra, o nome da Péteria, o nome da Péteria. E aí o nome da Péteria. É isso, então eu estou a péssardinha. Então, hoje é o péssardinha, agora eu vou fazer o trabalho com a péssardinha. Não posso ir para a péssardinha. Não posso ir para. Eu tenho que ir para a péssardinha. Eu quero ver com a péssardinha. Apenas minhas mas eu vou fazer por exemplo... muito ruim, mas não é mais ruim. Mas eu vou fazer por exemplo, só uma coisa para fazer por exemplo... o mesmo que eu fiz, mas eu vou fazer o mesmo tipo de fruta. Não vou fazer para fazer a fruta. E eu vou fazer esse fruta, então eu vou fazer tudo isso aqui. Nós temos que ter fruta, mas eu vou fazer essa fruta, mas eu vou fazer o fruta, 550 Ft-ba mázsáját E as, havonta, vonják tõlem 5500-ával Tehát, azt levan most nekem tudva A víz A Villan, az 6000 Ft 6500 éjszukat lenni A UTP-m Hálas, ennek nincs Ez kimegy Na hát, a többi, amit veszek A gyerekeknek néha Mert az egyiknek ekkor veszem, a másiknek ekkor Többi, mint kajára meg Mert ma, ha számalad 200-200 kenyér Megveszel egy kenyéret, sikú perc nincs Ez így van, sikú perc nincsen Ezt esküszöm neked valós Sokszor, hogy mit gyúrsz Ezt a pagácsát Mert nem elég a kenyér Nem elég Megmutassam a lisztet, hogy mi van bevásárolva Megmutatom bizisten Megmutatom 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 Többi Mert Többi, ósza előn Megmutatom Megmutatom A a tal és a ksú perc Húz kilók Megmutatom 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 E aí você pode fazer isso, se torna de 270 centímetros de um quilômetro, então eu vou fazer isso, porque eu vou fazer 300 centímetros, 350 centímetros. Eu não vou fazer isso, que todos os meus filhos vão fazer isso. Eu vou fazer isso em 30 quilômetros. Eu vou fazer isso em 2 quilômetros, mas eu não vou fazer isso em 1 quilômetro, mas eu vou fazer isso para fazer isso. Eu vou fazer isso em 1 quilômetros, então eu não vou fazer isso pra você. Eu tenho que fazer isso em 1 quilômetros, e eu vou fazer isso. Eu acho que a só mais alguma coisa, não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, mas eu não faço isso, eu vou fazer isso em uma boa famille e eu próprio efeito, eu vou criar isso em 30 mil mil a quilômetro e o aqui. A cidade-béssos... A cidade-béssos... A cidade-béssos, eu gostaria do que eu gostaria. A cidade-béssos... Eu gostaria de que eu gostaria de fazer um bambar... ...e que no pessoal vai ser aqui. Fuuu... Eu gostaria de ir a porra. Aplausos Elvinas Aplausos Elvinas Telanc E eu estava muito bem com esse rar, mas eu não tive nenhum trabalho com esse rar aqui, eu vou fazer um trabalho de uma noite e além de comer, eu não vou fazer uma longa hora e eu não vou fazer para falar. E está no coração de dinheiro pra gente, vamos para o bairro. Akanada do dinheiro, mas não vai fazer bem, a gente não vai fazer nada, não vai fazer nada. Se aprender um trabalho em trabalho. Eu vou dizer que você tem 4 criações da minha vida e a 3 a 4 a 3 a 3 a 3, mas... Fábio não, eu não vou fazer nada. ...inte... Não vai a batrexampé, mas e não vai. Muito bom. É isso, ok. Eu acho que o 4 milhão, eu acho que não queria chegar a 1 milhão. Vagy eu não quero ir para o seu direito. Então, eu acho que a 2 milhão está no pão, então o 2 milhão está e o 3 milhão está. Então, eu acho que não está. A pessoas não tem o mais. A gente vai ficar bem assim, mas, um pouco, um, 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 dois milhão está no pão. Apenas vezes o que você consegue, mas, mas, mas... ...mão não vai ser mais caro e não vai ser mais caro. ... ... ... ou seja, 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 essas pessoas não vão se. Não vai. Só que se é, se a csalou, se faz um problema. A Magyar-Ossia-Gonnal muito sozinha com a TV-Sel, e eu acho que a trabalho de trabalho é mais do que a trabalho é mais do que a trabalho. Talvez isso, porque é uma vida é muito difícil, é difícil de fazer um trabalho para a fissão, é difícil de fazer um trabalho para a fissão, mas ainda não está em um trabalho, não está em um trabalho para a fissão mas também a fissão de uma fissão é uma fissão então é mais fácil de fazer isso se oferecer essa fissão assim a forma de fazer ou seja, eu me ajudar para ajudar a fissão em fissão de fazer a fissão mas seja Eu não sou unha com a vaga, ou não sou um trabalhador, mas eu sou um esterente para mim. E a fim, eu adoro-eu-eu-eu, eles adoro-eu-eu-eu. Eu não adoro-eu-eu-eu, mas não falho-eu-eu, que não sei lá, porque o que quer. E eu segui-eu, e eu segui-eu-eu, se inscreve-eu, que se inscreva-eu, que se inscreva no canal, 30 em pessoas, de sejam. E então, se eu me despedimos. Se você quiser, se você me despedimos aqui. Vamos para o ingás. Para não perder tempo a bussão, e a outra coisa fica a trabalho. Se você precisar, que eu seja e eu seja em um lugar. É uma grande ideia. É uma boa boa. Sabe, não me perdi. Não me perdi. Eu era uma boa boa boa. A fã é que a fã é que eu estava com o que estava. Eu estava com o que estava a fã. A fã é que estava com o que estava. Isso não é grudas. Não é grudas, não é grudas. Uma pequena pequena pequena, eu estava com 10.000 porcentos, 15 anos foi a primeira. E uma pequena pequena, eu estava com 50.000 porcentos. Então, isso estava. Eu estava muito bem, eu estava aqui, que o quê deus foi ajudando o prazo, mas era quase o prazo, e pronto o prazo eu tinha atrasado, ou prazo, ou prazo, eu fui a prazo, mas, eu fui atrás, mas eu fui atrás. Mas eu sou da mas com a sudó, quando trouxe, eu fui lá, eu fui atrás, depois eu fui atrás 师os, eu fui nose Holly, eu fui atrás prazo, eu fui atrás prazo, uc, eu fui atrás prazo prontos, Mas eu não consegui mais, que eu era mais forte, então eu vou fazer isso, mas não me mais mais. Mas isso é só. Ele se morreu. E aí? Ele disse que estava lá. Ele disse que estava lá. Ele disse que estava lá. Então, ele disse que estava lá. Ele disse que estava lá. Ele disse que estava lá. Já fiz um alimento de um alimento, como um alimento de um alimento. No meio alimento com os alimento. Não saibiam, porque sem ficaria, mas com uma mulher. Minha a deus hoje em育udi, foi muito difícil. A minha vida acuapava também gabiudia a palestra a pélgização, Unde que era um alimento, que não era... Não vinha antes do dia. Essesse e aí o tempo... ...moisse... ...eu, mas o pessoal estava em venha... ...o dia para o dia, mas o dia estava no dia. Nunca estava falando, depois estava no dia. A pouco estava bem chorando. Apenas que já era a 6hza... ...mãe não estava para gravar... Era pra trabalhar mais agora... ...eis... Na hora de ficar uma... Ouviria... Os cabos Descâro Participante Então estava otaku Daqui Então Depois Daqui 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 Primeiro anos de 17. A Cépto Gépre jártam. Salma Pozavez. Pânja, 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 pânja. Pânja, 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 pânja. Então, isso vem com o pedal. Então foi muito da vida. Além disso, os o aerotas, cai em torno, paio em torno. Não era uma serradão, eu fodia. Apenasbalhe que eu estava lá no chão, mas o chão. Mas não estava lá no chão, eu estava ali na partida. E assim ficou ficando com a vida. Mas não queria que eu não está com ninguém. A 64-feira, 64-feira me estava lá. Eu estava lá e eu estava lá. E então eu estava lá. Então eu estava lá. Então eu estava lá. Então eu não fui lá. estuda de casa barra mas aqui e então 15 éve cada dia aí então aqui um aqui Esse aqui é um grande caranguei, há um 18 anos, um grande caranguei, com 12 mil e com 12 mil e com 12 mil e com 12 mil e com a coca. Às vezes eu trabalhava-e com o trajetor, então eu trabalhava-e com o trajetor. Mas eu trabalhava-e com a caleza, mas eu trabalhava-e com a caleza, mas eu trabalhava-e com o trabalho, Nós não só vizemos em luta. Nós não tem muito mais. Mas não podemos fazer isso? E então... Então, o bêerletre... Eu estava fazendo o 2º ano. Então, uma porção, e agora, uma porção, uma porção, uma porção, uma porção, uma porção, um pênh, Já vem aqui... A carne, panela, a cintura. O que é? Tem um cartão. E vai para o trabalho. Está em pesado. Fiquei. e não vai fazer o trem. Se a gente fez algo mal doce aqui, então eu fiz um eslato, e eu fiz um eslato, e eu fiz um eslato, e eu fiz um eslato, com os eslato e eu fiz um eslato, depois de um eslato, e a primeira coisa, eu fiz um eslato, quando eu fiz um eslato, então a segunda coisa, principal. Então, nós estamos com os prago, nós estávamos com umas horas, São três, quatro, quatro, quatro. Antônio e tem o melhor. Então, nós estamos com o tempo. Então, o tempo começa a pesquisar. Isso depende de mim, 80 anos é, Vamos agora, só com a perição para a pé. Vamos lá, vamos lá, vamos lá depois de ir mais de mim. Ele disse isso. Não conseguia mais, não sabia mais. E está aqui. Um, tem um, um, a viú com um disse que eu queria ir pra ela um bom dia em tal disse que o soho ağıtura a fui a refuge então um Quando ele estava lá, o que eu tinha que fazer isso? Ah, eu não sabia que era isso? Mas eu conseguia a minha vida. E ela estava lá no dia. Ela estava lá, teve o café, e ela estava lá. Ok, então ele estava lá. E aí, o que estava aqui? A gente tinha visto que ele estava lá no dia. A gente tinha visto que ele estava lá no dia. Eu trabalhei em Osdon, em Vasgyar, trabalhei em Vazgyar ... Boa 15 darab Seppel Vamos lá só um 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 E aí a gente está pronta, você pode fazer 100 mil darabos. Então quando vem a piscar, você pode fazer 100 mil darabos. Quando a piscar está em dia, a piscar está em dia, quando a piscar está em dia, então ele tem 500 mil darab. Quando vem a piscar, quando vem a piscar, Então vamos para a piscar, vamos para a piscar. Vou até mais um panão. Vou lançar a panão. Achei não estou tão burra! Eu não estou fazendo o panão. Vou pegar um panão, mas o marido estava. Pelo menos um panão. Então ele está ficando com um panão. Então não vai. Então não vai. Vem, quem não sabe. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA O que ele entrou com os filhos Ele se tornou com um pouco A CIDADE NOVA Ficou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Victoria Paprika Samurai Bepreende Oh É A Yes You Farm A comunidade é um salmico, paprikas, 50 ml, 150 litros, um pequeno dinho. Aqui nós fazemos. Iboja, Vali e eu só fazemos. Nós podemos fazer um pouco de um pouco de um pouco de um pouco de um pouco. alimentar sua espressão Como a dínguei. Talenta aqui. Anoidei. Menet közben. Permetezni. Kapalni. Koccolni. Ajdohányt Leszedni. Utána letetejelni. Jövete az ajdohány. Ajdohány Levan fedre. Majd szeptember végén jön a szintzohány. Majd ha nem ott végén. A lesz a nagyszám mikor a fagyáskor lesz az evés. Ha ilyen munkaütemmel fogtok haladni akkor lesz. Egy december végén is mit törzni. A ruhányt forgatva kell felfűzni. Persze nem így, hanem így. Közepre kell szúrni. Még rosszán megvetetük mert már vakoltások azt meheten csúsznak. Minden kocsközzel bepérjen a mutató újat. bepérjen a mutató újat. Így van. Megkapja kellő levegődést. Egyenletesen piruljon. Egyenletesen száradjon a tohányt. Egyenletesen nem szokták egyelni. A répát. A répát szokták egyelni. A répát szokták egyelni. A répát szokták egyelni. Ez az, hogy ami már egyszer lehullott tohányt azt már nehezebb, utána még egyszer telt. Lejjebb szúrjál, azt akkor nem kell eldobni a szújt. Hát ez szúj, tehát eldobol tíz deket mindent. Lejjét tohányt. Ha volt a valami. Egy a kocsitetejbe is feladtuk a tohányt. Félt is, hogy lefokulat. Megmondtam neki, amit anyát felpakolnak nem szabad lejeszni. Hát most jelenleg a hóhelyek van munkánk. 8000 hóhely esett, ahol a havat hányuk. Itt segítünk itt a járók előkön. Az orvosrendelőnél buszparálókat kitakarítsuk. Ezeken a nyugdíjasokon segítünk, ahol tudunk mi is, hogy bemegyünk segíteni. Nyolcsor rosszá dolgozunk itten. 1200 hontot kapunk. És ha elmegy a hó, mi lesz? Ha elmegy a hó, milyen munkátok lesz? Ha elmegy a hó, bízunk benne, hogy Nagy Cserkesz önkormányzat alkalmaz minket. Még közszaszna munkára. Ez még csak remény. Remény halvány. Nem biztos. A megélete is egyik ma ugye ez. Ugye vállalunk akármilyen munkát. Hát az a helyzet, hogy nyáron még csak-csak elmegy, mert tudunk menni dolgozni, vállalunk területeket, dohányt, cukorrépát. És ilyenkor nagyobb munkába összefog a család minden munkára képes tagja, és megyünk ki a határba, kapálunk, egyelünk, ültetünk, gyomlálunk, amit kell, mindent a világon megteszünk. Hát ilyenkor összejön egy kis pénz, amiből vagy felruhászkodunk télére, vagy megnyitjuk az iskolát, vagy éppen egyik szopába dobunk egy bútort, vagy egy étkezőre. Hát nehéz a megélhetés. Ilyenkor télen végképp nehéz, mert nem jön össze annyi pénz, amennyi kimegy. Hiába vagyunk sokan. Munkanélküliek a gyerekek, a nyugdíj nagyon minimálisan van. Tehát nincs végképp megélhetés télen. Úgyhogy a családipagokból élünk, meg a munkanélküliekből, hát a nyugdíjból, minimálisan kell beosztani, hogy a kenyér meg legyen minden napra. A minimum. Aztán megint jön a tavasz, kezdjük a munkavállalásokat, ami újból nehéz, mert a földeket részletenkbe kell kifizetni, vállaljuk, felírják, vagy fizetünk be előre egy nagyobb összeget, hogy ki tudják mérni. Ha akinek most bejött az a rendszer, hogy aki nem fizeti be 50 százalékát a területnek, amit vállal, akkor nincsen terület. Akkor nem tud nagyobb területet vállalni, amiből mondjuk egy kis jövedelem lenne, dohány, vagy dinje. Akkor csak mehet répát egyelni. Az idén? Lesz dohány? Egy hektár. Dinje mennyi lesz? Egy hektár dohány, egy hektár dinje. Egy holdóhány. Egy holdóhány? Bocsánat. Akkor... Neked két hektár? Négy. Neked? Egy. Neked? Akkor lesz hét hektár répa, ha megkapjuk. Nyolc hektár répa, egy teltétellel, ha kapjuk, hanem akkor csak egy, kettő, három, négy, öt hektár. Mert tavaly is úgy volt, hogy én márom hektárt akartam iratni, nem adtak csak egy hektárt. Cserkeszni csak akkor jó cigány, amikor jön a tal, a nyár, ugye amikor rá vannak, ők vannak rá, hogy a cigányok már, akkor miért jó cigány, mert napszámban még. Dolgozik neki. Filérekért. Ugye mik elmenjük, mert rá vagyunk észre, örülünk, hogy... Hívnak. Mert filérekért. Még ha adnánk ezer forintot, akkor is elmennék, mert azt mondjuk, hát ez már hány kenyét. Ez van. Ez van. Akkor nem azt mondják, hogy na ez a cigány ilyen olyan. Akkor mindegy mi ilyen cigány, csak dolgozik. Mindegy. A legmocskosabb is, ha tud kapálni, akkor... Gyere! Megkapod az eszrestre, a kajáttal és javétszakát. Bizony vannak ám olyan parasztok, akik csak egyszer adnak enni. Meg egyszer sem. Meg egyszer sem. Meg egyszer. Ez van. Ha meg adnak enni, olyan is volt már, saját beörömön tapasztaltam. Enni adott, és este kifogta a napszámból a kaját. Kifogta a napszámból a kaját. Ezer forint helyett nyomott nekem 700 forintot. Mondom, mi ez? A kaja lefogva. Mondom, mennyi. Engem már holnap ne várjál. Szinte egyes parasztok, itt Cserkeszen, egyesek, a rapszolgas sorsot akarják visszahajtani. Szószoros értelemben. Dolgozz látás túl Mikulásig, hogy mit látol belőle, vagy mit teszel holnap belőle, az már te rád tartozik. Az a lényeg, hogy nekem meg legyen az, amit én akarok. Én mondjuk én nem panaszkodok azokra, akikről most járok. Mert én ha elmegyek, mit mondjak? Én a tapasztástól, a vályogvetésig a világon minden hő értek. Meszelni, hengelelni, festeni, mindent tudok. Akar, hova hívnak, megkérdezik, hogy na ez most mennyi. Ha azt mondom, mennyi, és akkor kész. Kitizetnek normálisan. De hát mondjuk olyan embert, mint Bali. Hát az ő sem tudja, hogy hogy kell a meszelet megfogni. Hiába cigány. Ugye nem tudja minden cigány azt, hogy hogy kell. Mert ő nem volt ráutalva fiatal korában. De én viszont rá voltam utalva. Hiába intézetben őtentel, ottan kapálni, kertészkedni, megtanultam. Na de viszont festeni, tapasztani, vályogot vetni. Már mikor férhez mentem, az uram mellett tanultam meg mindent. A világon mindent a mellett tanultam meg. Rávitt a kényszer. És ha nem csináltam, ugye, nem volt miből élni. Hiába jártam én dolgozni is. És még akkor a munkahely mellett még el kellett mennem délután vályogot vetni, vagy egy szobát kimeszelni, vagy egy másik tyukaulat megtapasztani. De szerencsére értettem hozzá. Megtanultam és csináltam. És megértem. És felbírtam nevelni a gyerekeimet, és ebből jött nekem be mindig az auta, a keresetből jött össze nekem a jószágára, és így tudtam a jószágot állandóan tentartani. Közös konyha, egy kosztón vagyunk, akkor minden fillért közösen élünk fel. Hát a legutasabb fillérig közösen eszünk. Ha van, ha nincs, akkor közösen élhezünk. Úgy álltunk össze, hogy általában Valifej Zolinak a felesége. Mert én ilyenkor is elmegyek, teljen is elmegyek. Akar káposztát pucolni, akar havatlapátolni. Szóval nem vagyok mindennapos itthon. Ő viszont már úgy meg van szokva a családban, a legrégebbi is a családban, hogy szinte mindenkinek a szájézét tudja, áttette a szokásomat, és ugyanúgy órután főz, mint süt, mint ahogy egy. Főzelék, faszint. 260 káposztát. Hát, meg 300. Töjtött káposzta. Húsleves. És akkor akkor úgy szoktuk, hogy fazikat cserélünk. Úgy megfelelő a tőtött káposzta, kirakjuk vajlingba a káposztát, és akkor meg. Most miért tagadjam? Egyébben olyan fazikunk van, ami elég egyszer jelvésre. És akkor tessük vissza fel levesnek, a húslevesnek. Jó napot kívánok, elnézést kérünk a zavarásért. Jöttünk hink egy lányért. Egy mennyaconyi lányért. Ki szabad engedni? Hát, attól függ, ha nem loptál kemmel egy el. Hát, Isten, ne üli zen. Hát akkor... Az ő legénünk múlik, hogy mennyire szereti. Hát nem biztos, hogy elviszi az ő legén. Mert hogyha nagyon szereti, akkor gondolom meg is keresik. Hát, ha nincs el rejtbe, semmi akadály. Jánoskám! Bele! Megkeresek! Ne szabad menni! Na! Keresd be! 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 Helep hátanyám engem szánjaimra céu sárkot kísérihen engel mutatom... Keresd. Kést testvéreim! Bocsássatok meg, ha valamikor valamit vétettem tény including. Köszönöm a hozzám való szívességeteket! Isten foltalmába állaktiteket! Música 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 Música